E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com mais um vídeo e mais um episódio de Chroma Squad. A minha voz não está das melhores hoje, mas isso aí é só que causa de esfriado mesmo, daqui a um tempo passa. Então hoje não teremos as vozes nas falas dos personagens. Só responder isso daqui. Coisa de vida. Hum, bom aproveitando, espera que a data está... Esse e-mail preencheu automaticamente. Tranquil. Tá, vamos ver. Eu acho que não tenho mais nada para resolver aqui. Se eu não me engano, eu já comprei tudo que eu tinha para comprar, não tem nada de tão importante. Aqui na oficina também não tem nada que eu posso fazer. Então, bom. Minha voz não está das melhores mesmo, como dá para ver. Então, vamos simplesmente ficar assim mesmo. Tá, aqui a gente tem luta contra... luta de robôs gigante. Horas do Megazor C7. A cidade está sendo invadida por criaturas gigantes e Elite Clássicos tem apenas um trabalho. Derrotar todas elas. Tá, derrote o meu chefe que é da finalizador. Dois defesas perfeitas. Peraí, deixa eu ver só uma coisa. Hum, interessante. Eu acho que vai ser só a batalha com o Mecha. Não sei. Vamos ver como é que vai ficar. E deve estar muito esquisito ficar ouvindo falando desse jeito. O alarme começou a ecoar pelo estúdio. Atenção, Elite Clássicos. Preparem o Omega ZC7. Hoje, um evento muito incomum aconteceu pela cidade. Preparar nosso Omega ZC7? Mas agora? Estou com medo do que está por vir. É melhor nos apressarmos. Amigos da Elite Clássicos, unidos. Nada para falar unidos, fica ruim. Existe um monstro chamado MP3 que está destruindo a cidade. Vai, Elite Clássicos, vai. Rápido. Go, go, Elite Clássicos. Ih, perdi a chave. Olha o meu falso, achei. Vou mudar a frase depois. Olha o MP3 aqui. Dois defesas perfeitas. Ei, lasqueira. Vai ser difícil aqui. Mas tá bom. Homem de força. Tá. Vamos atacar normal por enquanto. Fazer as defesas perfeitas. Tá, mais um. Dá para acertar. Ah, não. Isso errei. Bom. Não foi perfeito. Vou tentar de novo. Também foi bom. Como é que eu faço para acertar esse perfeito? Assim. Isso. Bomber mais uma vez. Perfeito. Ótimo. Já consegui isso aqui. Ótimo. Literalmente ótimo. Ataca. 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 Pronto. Ele não vai atacar. Já conseguimos a defesa ali que eu queria. Então, tudo bem. Para derrotar ele com ataque finalizado, vai ser tranquilo. O que eu precisava era aumentar a minha defesa. O melhor, a minha chance de ataque. Seria uma boa se eu tivesse uma chance de ataque mais alta. Hum. Interessante. Eu acho que isso daqui... É. Isso aqui já dá para derrotar ele. Ótimo. Tá. Agora isso aqui vai ficar em recarga. Não tem problema não. Não vai dar para derrotar ele nessa daqui. Perfeito. Mais uma. Ótimo. Dá mais uma ainda. Ah, essa eu vou defender. Daria ainda para fazer mais uma, mas não. Tá. E agora sim finalizar ele. E... Pera. Eu achei que dava. Tá bom. Não, nem posso. Se eu atacar ele, ele vai... É, nem dá. Senão ele vai ser derrotado. Tá, vamos deixar até aqui. Perfeito. Isso. Curar um pouquinho só porque sim. Ótimo. E esse daqui já foi. Agora dá para finalizar. Ataque especial a caminho. Com certeza. O meu ataque especial. Eu achei que a espada ia finalizar naquele. Mas acabou que não. Perfeito. Foi finalizado. E daqui de cima dá para ver que nenhum prédio foi derrubado. Bom trabalho, Elite Clássicos. Vamos voltar para o nosso estúdio. Atenção, Elite Clássicos. Atenção, atenção. De novo. Ao novo monstro gigante destruindo a cidade. É o Sr. Tubos. E ele está detonando tudo ao seu redor. Dois de uma vez só? Isso nunca aconteceu. Será que o nosso Mega Z7 consegue lidar com isso? Devemos testá-lo igual a primeira vez que lutamos com ele. E tem que ser agora. Ih, perdi a chave. Ah lá, foi falso. Achei. Ah não, boneco de posto. Acerte cinco ataques perfeitos. Tá bom. Não é difícil. Ainda bem que não é seguido. Imagina, tem que acertar cinco seguidos. Apesar de que para mim não está sendo difícil acertar os perfeitos. Então está bem tranquilo até. Cinco. É, vou jogar esse aqui, vai. Golpe do Mega Man. Nem deixei ele atacar. Coitado do monstro. Nem teve chance. Tá, mais uma. E eu acho que esse episódio vai ser só... Ah, eu errei. Acho que esse episódio vai ser só isso. Batalha de monstros gigante. Se for vai ser interessante. Tá, vamos derrotar ele com esse aqui. Ah, errei. Defende. Perfeito. Toma menos dano ainda. Ataque especial a caminho. Não, ele não vai acertar o ataque especial. Porque eu já destruí ele. Tá, agora mais uma. Tira doze. Esse aqui tira de onze a treze. Esse aqui eu acho que atacaria mais. Mas tudo bem. Vamos lá. Deixar ele bem fraco. Legal que esses inimigos, eles têm pouquíssima defesa. Ou melhor, pouquíssima vida. Tá. Ah, vou usar esse daqui. Não vai derrotar ele. Ah, não derrotou. Achei que não ia derrotar ele. Aí eu vou usar a espada. Pra derrotar mais. Tá bom, né? Perfeito. Consegui completar os dois aqui. Foi excelente isso. Funcionou. Nosso Mega ZC7 precisa ser recarregado urgentemente. A energia dele não aguentaria por mais uma batalha. Isso foi intenso. Muito bom trabalho gerenciando a energia, oiço. Deu tudo certo. Maravilha. Parabéns por liderar também, Edric. E eu consegui 100%. Perfeito. Não teve drop de materiais, não teve nada. Perfeito. Perfeito. Estou assistindo. Eu quando descobri que... Quer dizer, eu estava acompanhando uma série, vamos dizer assim. Vamos dizer que é série. Porque não é meio que uma série. Mas um projeto que tem no YouTube. Na verdade, em outro. No site de lives. Mas tem a versão gravada no YouTube. A gravação dessas lives no YouTube. E aí eu descobri que tinha. Achei interessante. Porque eu comecei a acompanhar uma outra temporada. Que era Spin Off. E aí achei interessante. Comecei a acompanhar. Mas são muitas temporadas para assistir. Tá ótimo. Conseguimos aqui. Bastante. E foi um episódio até que mais calminho mesmo. Foi bom até isso. Um episódio mais calmo. Até porque, como dá para ver. Eu não estou muito bem da garganta. Tá tranquilo de falar até. Mas fica bem... O meu... A minha qualidade de voz não fica tão agradável para mim. Então... É. Deixa eu ver se aqui vai servir para alguém. É. Aumento o revidar. Para o Win não vai diminuir. Esqueiva é isso. Eu não quero de forma alguma. Não. Diminui de 41 para 29. Nunca. Jamais. Revidar dela também não quero diminuir. Vou aumentar um pouquinho aqui. Não vale a pena. Ah. Não. Vai diminuir um pouquinho a vida dele. Mas vai aumentar o revidar. É. Não. É até que interessante. Vai aumentar aqui em 6. E aqui aumenta em 4. Ou melhor em 5. Mas... Não. Não vou querer não. Eu vou... Eu vou na oficina reciclar essas botas. Acho que é melhor fazer. Perfeito. Depois eu consigo outros materiais e outras coisas. Bom. Mas é isso. Eu vou finalizando este episódio por aqui. Episódio 3. Ele foi bem curtinho. Foi mais duas lutas de robô gigante. Achei bem interessante. E também é bom para mim que eu não preciso ficar falando muito. Já que eu não tenho como fazer vozes. Como deu para ver. E é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Eu espero que no próximo vídeo eu já esteja com a voz melhor. Eu normalmente gravo alguns vídeos com antecedência. Mas eu vou deixar para gravar em cima da hora. Igual estou fazendo agora. Eu tive os imprevistos. Eu tive que gravar em cima da hora. Quer dizer. Não está tão em cima da hora assim. Mas... Bom. Isso não vem ao caso. Mas eu vou esperar. Vou ver se minha voz melhora até o dia de gravar. E é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar no meu canal principal. O link está aí na descrição do vídeo. Caso vocês queiram conferir. Lembre-se que todos os dias aqui na Elite Clássicos. Tem vídeos dos outros membros. Recomendo fortemente. O I-Sul trazendo o da Legend of Zelda. A I-U trazendo o Ravest Moon. O Chaps. Eu não lembro agora o que ele está trazendo. O Will. Ele está trazendo o Mega Man Barrow Network. Se eu não me engano. Não. É o Star Force. Mega Man Star Force Leo. Lembrei. E o Chaps. Se eu não me engano. É porque eu não lembro se ele terminou o Kirby ou não. Mas eu acho que ele ainda está trazendo o Kirby. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. E perdão pela minha voz. No próximo episódio vai estar melhor. Creio eu. E no próximo vídeo. A gente continua.